Ainda falando um pouquinho mais sobre economia, mas um assunto que acaba pesando um pouquinho no bolso do consumidor, que é o pagamento do IPTU. É que a Prefeitura de Arassatuba já liberou a consulta para o pagamento do imposto deste ano. Mas os carnês só devem ser distribuídos pelos Correios em fevereiro. A Renata Dias ao vivo tem os detalhes e atualiza tudo pra gente. Oi Renata, boa noite. Oi Rodolfo, boa noite. Isso mesmo, os carnês do IPTU começam a chegar na casa dos contribuintes a partir de fevereiro. Esses carnês vão chegar pelos Correios, viu? Mas quem quiser saber quanto que vai pagar de IPTU em 2024, pode entrar lá no site da Prefeitura, aracatuba.asp.gov.br, fazer a consulta desses valores, fazer o pagamento também. Agora, quem não receber esses carnês em casa ou não tiver acesso à internet, pode ir diretamente lá no posto do Atende Fácil, que fica na Rua Oscar Rodrigues Alves, 295, na Vila Mendonça. Olha só, o contribuinte pode pagar esses valores do IPTU de várias formas. Pode pagar à vista com 10% de desconto até o dia 20 de abril. Pode pagar em três vezes também, dia 20 de março, abril e maio. Ou pode parcelar em dez vezes, de março a dezembro. E olha só, quem pagar as parcelas aí em dia ainda vai ganhar um desconto, viu, Rodolfo? A Prefeitura também informou que serão emitidos mais de 114 mil carnês de IPTU e serão arrecadados cerca de 52 milhões de reais. Rodolfo. Valeu, Renata. Obrigado. Inclusive, essa estimativa de arrecadação é de 52 milhões. É um pouco superior a 2022, quando a Prefeitura havia estimado aí uma marca de 47 milhões. Então, quem tem casa aí em Araçatuba, residencial comercial, já pode fazer a consulta do IPTU. Obrigado, Rê. Boa noite. Excelente trabalho para você. Obrigado, Rê. Boa noite.